A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha vida Que me resta Cuidado de te e pela tua pesia Muita renda um sonho Vem, vem, vem Minha vida Sei do na Sei do na Sei do na Pisa e do Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL